Fala galera, como é que é que é? Hoje eu vou fazer mais vídeos aqui no meu canal De mim é antirchata Lógio telefone irmão Não solta, solta, solta Solta o telefone Solta, solta Solta Santa Quer fazer um squishy? Hoje a gente vai fazer um belo de um squishy Squish Isso Uma Gente O que é que é que eu faço que eu levanto a mão? Eu vou roxen Esquim-se! Esquim-se! Eu tenho que guardar tudo aqui, gente. Porque minha irmã fica desenhando, gente. Acaba com a folha. Olha aqui, gente. Eu vou guardar muito com a anel. Eu acho que vocês não podem guardar. Isso aqui é o nosso quarto, gente. Minha danjinha, eu ia falar no banheiro. Mas, gente, o quarto é minha danjinha. Porque a mamãe... A mãe que cria dois. Mamãe, se criar dois, vai ter que... Um separar do outro. Então, eu falei que o irmão... O irmão que dá a gente... Eu já estudamos. Meio de matemática. Por aí, gente. Num... Num negócio. Tum, tum, tum! Aê! Vou guardar tudo aqui. Gente, não ficou... Porque eu fiz outro vídeo, mano. Não tô... Segura, vocês... Ai, mas não! Ó... Ó... As minhas... Buscando isso aqui, gente. É... Ela fica desenhando. Não, mas eu tô gostando dela, ó. Ó... Eu tô gostando dela. Porque eu não assisto em um chão. Não tinha o que eu comeria, né? Não... O dela nem tinha, então. A gente... Tem um filme. Irmã, você quer assistir um filme comigo e com os pessoal? Oi, gente. Eu e a irmã Marista prefiram ver um filme mais ou menos assim. Sim, gente. Irmã, você quer ver um filme mais ou menos assim? Quero sim! Uhuuu! Vou o que quer, então. Assiste um filme. Acho que a gente... Eu não vou ter que sufrir o vídeo por aqui, então. Porque eu vou assistir o filme e eu não tenho nada pra assistir. A gente já falou aqui. Tchau, galera. Tchau, Clique! Uhuuu! Tchau, Clique! Tchau, Clique! Tchau, Clique! Tchau, Clique! Beijo